Ei Samuca, qual é a frase do dia? Pegaram tanto pela túnica de seus erros Quando fosse desistir, não serviu Sabe isso que quer dizer? Quando eu tenho algo preparado a você Ninguém pode tomar Somente seu, mais de ninguém Então descansa seu coração, querido Senhor Jesus te ama, eu também Pera Samuquinha, te abençoe Samuca, qual é a mensagem do dia? Olha só, quando o homem pega a religião Jesus pegava o amor Através da mensagem de salvação Quando alguém cai, a pessoa logo diz Sabia que não ia aguentar Mas Jesus fala, levando Vou eu que vou te aceitar Eu pedi uma coisa O homem se vale o que tem Já pra Jesus Mesmo que a sua falha Eu jamais contou na minha Pra você que viu esse vídeo até aqui Um beijo no coração do Samuquinha Jesus que ama, querido E eu também Tô bonito Esse foi o resultado do meu cabelo do meu pai Que ele fez muito legal Deixa o like aí Escreve o sininho Tô bonito Tchau 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 Tchau